O Diário de Viagem, filme com direção de Paula Kim, estreia dia 17 de novembro nos cinemas. A produção conta com o elenco formado por Manuela Aliperti e o Sir de Souza e Virginia Cavendish. O roteiro acompanha a história de Liz, uma jovem de 13 anos, de uma família de classe média emergente, se passa nos anos 90 e a jovem Liz faz uma viagem para a Irlanda, mas que não dá muito certo e ela retorna para o Brasil com uma obsessão e, é claro, com esse transtorno alimentar. Paula Kim, que inclusive vivenciou um pouco essa história, conforme nos foi informado, tem um pouco de inspiração na sua própria vida real e que inclusive ela abriu um site para tratar desses assuntos, para discutir esses transtornos alimentares que tem sido recorrente e tem sido um problema de saúde pública atual. Então, um dos propostos desse filme é justamente quebrar os paradigmas, quebrar todos os preconceitos e trazer a discussão sobre os transtornos alimentares. E é ao retratar na personagem Liz, que inclusive tem um pouco de inspiração na sua própria vida real, uma jovem tímida, introspectiva, que não se sente confortável com seu próprio corpo, que não come muito e mora junto com seus pais, que são de classe média, seus pais, teoricamente, que se amam, estão juntos numa mesma casa, mas que incentivam a filha a comer e que vê uma mudança crescente dela ao ver a cada dia mais a Liz deixando de comer, principalmente, os pratos dos quais antes ela amava. O filme acompanha uns cinco anos, o filme se passa no final dos anos 90 e início dos anos 2000 e acompanha a Liz a cada dia mais, desde parando de comer e todos os problemas que vão sendo agravados, além da falta da comida, todos os problemas sociais, todos os problemas familiares que isso acaba implicando. É um filme completamente interessante, não só pelo assunto, não só pela discussão, mas também por unir com uma boa direção. O filme é de baixo orçamento, mas isso não impede da direção conseguir trazer uma ótima fotografia, conseguir trazer elementos suficientes para contar uma boa história. A direção é precisa, o foco é Liz, o foco é esse transtorno alimentar e a forma como isso impacta diretamente na vida da própria personagem, na vida familiar, dentro desse núcleo padrão, desse núcleo familiar padrão e, é claro, as consequências internas e externas que acabam impactando todos esses elementos para acompanhar mesmo essa história. E a direção consegue, de forma bem municiosa, controlar todos esses elementos, fazer com que tudo isso seja sincronizado ao seu favor. E é claro que os personagens, a personagem principal, a Manuela, a Manuela Liperti, ela, que é o centro de toda essa discussão, ela que está com o plano principal sempre na tela, consegue acompanhar, consegue desenvolver as nuances da sua personagem durante essa narrativa. Primeiro, uma jovem antissocial, introspectiva, tem uns problemas de socialização, faz uma viagem para um outro país, vai para a Irlanda, ela manda muito bem no inglês, ela consegue se comunicar, mas ela consegue falar no inglês de forma impecável, porém, não consegue se comunicar com as pessoas ao seu redor, devido mesmo à sua timidez. Mas o pior que vai agravando é o próprio descontentamento da personagem Liz com seu próprio corpo e até mesmo o desequilíbrio que vai se tornando no momento em que ela acredita que as pessoas estão tirando sarro com ela, tirando sarro do jeito que ela é, com o corpo dela, dos aspectos, da personalidade de Liz. Conforme ela vai notando, conforme ela vai acreditando que as pessoas ao seu redor estão comentando sobre ela, estão falando sobre ela ou rindo dela, isso vai aumentando, isso vai se transformando em um que trilha psicológico, e assim acaba piorando ainda mais a situação, a saúde mental da personagem Liz, que ao retornar para o Brasil, acaba trazendo e até mesmo piorando a falta mesmo de comida que antes ela já tinha. Uma coisa interessante que eu notei é, antes mesmo dela fazer essa viagem, a personagem não comia tanto, ela já tinha certos indícios mesmo da falta de alimentação, o que a viagem proporcionou é só um agravamento mesmo do estado atual, o que não significa que essa experiência deu pontapé, mas só pôs, não foi o pontapé inicial, mas foi o momento em que começou a agravar a situação clínica da própria personagem, a fazer essa viagem, as experiências que ela teve com outras pessoas, com outro universo. e isso acabou trazendo a personagem e piorando a situação dela no núcleo familiar no Brasil, no seu país de origem. E assim, na escola, em casa, ela continuou com esse estado piorando cada vez mais, não conseguindo conversar com outras pessoas ao seu redor, não conseguindo lidar com essas questões, as outras pessoas fazendo bullying com ela, piorando ainda mais o estado, e até mesmo quando uma pessoa, quando um rapaz que de certa forma se interessa por ela, ela que gosta dela e até mesmo desenvolve um certo laço romântico, ela fica indecisa, ela não sabe se vai ou se não vai, ou até mesmo não chega até a acreditar que ele vai se interessar por ela, porque basicamente ela mesmo não se sente bem consigo mesma, então acredita que ninguém ao redor dela vai se sentir confortável com ela. E com isso, com essa dramatização realizada no roteiro pela própria Paula Kim, ela vai construindo uma dramatização a ponto que vai se transformando mesmo em um thriller psicológico, não muito espalhafatoso, não muito mirabolante, não tem muitos recursos, não tem muita iluminação, não tem muito jogo de câmera, essa não é a proposta da direção, é mais um thriller psicológico bem minucioso, bem silencioso, a câmera mantém parada durante muitos momentos, com poucos movimentos de câmera, mais corte, mas mesmo assim consegue na própria história, no próprio roteiro e na própria condução dos atores manter um grande trilho psicológico, ao ponto da personagem não querer mais permanecer viva, se sentir sem vida, querer até mesmo a própria morte por não sentir bem consigo mesma, não se sentir realizada com seu próprio corpo, não se sentir satisfeita consigo mesma, querendo nada mais, nada menos do que o fim da sua vida, o fim de todo esse sofrimento, e que de fato se transforma mesmo nesse grande terror psicológico da própria personagem. E é uma boa condução da história, é uma boa condução da direção, por poucos recursos, mas consegui desenvolver tudo isso. É claro, um grande cinema, um grande cinema independente. E tudo isso para trazer a pauta, para trazer a discussão sobre transtorno alimentar, um vilão completamente invisível, que a cada dia a mais tem sido comum na vida das pessoas, e como lidar com isso. Qual é o papel da jovem em tentar recuperar desse transtorno, recuperar dessa doença sozinha? Qual é o papel dos pais? O que os pais precisam fazer para poder ajudar a filha, para ajudar o filho nessa situação? O que a sociedade precisa fazer para poder ajudar uma pessoa quando está nessa situação? É algo muito complicado, algo muito difícil, e eu acho que a direção não coloca a forma principal de resolver todos esses problemas. Claro, a discussão, falar sobre assunto é importante, psicólogo, psiquiatra é completamente importante, alimentação, suplemento de proteínas, suplemento alimentar é importante, todo o cuidado disso é importante, mas não é algo que vai acabar de um dia para o outro, não é algo que um passe de mágica vai acabar, e eu sinto que a direção não resolve esse problema de uma hora para outra, não há uma própria conclusão de tudo isso de uma hora para outra, a direção de forma alguma quis contar um conto de fadas, quis mostrar um conto de fadas, e também não buscou concluir a história da Liz de uma hora para outra, o que geralmente acontece nos filmes, ela buscou ser completamente realista. O problema é esse, quando parece que tudo está se resolvendo, não se resolveu, ainda está ali, depende da personagem, depende dos familiares, depende de diversos fatores, essa é a vida, é assim que funcionam as coisas, e não vamos ficar te iludindo, trazendo continhos de fadas, trazendo mágicas, resolvendo diversos problemas, resolvendo um caos de uma hora para outra, leva tempo, precisa ter esperança, precisa ter fé, precisa ter calma, precisa buscar ajuda, precisa ser discutido, e é assim que a história prossegue, é assim que a história finaliza. Tudo pode dar bem, tudo pode dar mal, mas o importante é você batalhar, você conversar, você discutir o assunto, você buscar ajuda, e também receber ajuda. É um filme muito bem feito, com uma boa história, com uma condução narrativa muito boa, trazendo um drama com um trilho psicológico, bem minucioso, bem controlado, sobre uma jovem com transtorno alimentar, e muito mais do que um cinema, é um filme para discutir, esse transtorno alimentar, mostrando a responsabilidade da jovem, dos pais, e da sociedade, e como cada um desses elementos, precisam, qual a responsabilidade desses elementos, dentro desse transtorno, e como esses elementos, eles podem, sim, ajudar a tudo isso ser resolvido. bom, essa foi uma experiência com esse filme, gostei, assistam dia 17 de novembro, nos cinemas, e é claro, não esqueçam de curtir esse vídeo, assinar o canal, e até a próxima pessoal, tchau. Tchau. Tchau.